Logo após aquele circuito que a gente fez aqui na City 1, o pessoal decidiu fazer uma corrida até o deserto, mano. Eu decidi gravar outro vídeo aqui pra vocês. Então, mano, esse vídeo aqui é logo em seguida da corrida aí que a gente fez aqui na City 1, mano. Que foi muito da hora. Se você não conferiu esse vídeo, recomendo muito que entre aí no canal e confira. E pra você não perder os próximos vídeos, ativa o sino aí do canal, mano. Se inscreva e deixa aquele like aí pra me tá me motivando aí a trazer vídeos todos os dias aqui pra vocês. Pra quem não sabe, tem minhas redes sociais aí, TikTok, Instagram e o Discord que está aí na descrição. E, mano, a galera é basicamente a mesma, os mesmos carros que estavam na corrida da City 1. Se você não assistiu, como eu disse, assista porque tá muito da hora, mano. Então, a mesma galera aqui, o mesmo pessoal aí com os carrinhos bem da hora, mano. No outro vídeo eu mostrei os carros deles de uma forma melhor. Aqui não dá pra mostrar tanto, né, porque aqui é escuro. Mas no outro vídeo da City 1 eu mostrei direitinho aqui o carro do pessoal. Que tá bem bacana, tão bem bonitos aí os carros. Os caras tão com o carro junto aqui, nem dá pra mostrar direito. Mas enfim, vocês entenderam, né. E como eu fiz aí na corrida da City 1, eu não vou correr, mano. Eu vou de passageiro aí pra gravar aí o pessoal correndo, mano. Beleza? Então, dessa vez aqui eu vou de passageiro aqui no Galaxy, mano. Pra quem não sabe aí, já dando spoiler do outro vídeo, né. O Galaxy ganhou aí a corrida da City 1, mano. Então, vou aqui de passageiro nele, mano. E já começou aqui a contagem, mano. Então, bora lá, mano. Bora que dá a largada, né. Ó, mano. Ó, o Baiano aqui só na frente. E o Galaxy tá alcançando, hein, mano. Eita, mano. Lembrando que essa corrida aqui é somente motor V10 aí. Pra não ser nada desbalanceado aí. Pra ser uma corrida justa e onde todo mundo aí pode, tá ligado, passar o outro e... Nada injusto, mano. Bem justo aqui. E é uma corrida que não tem tanta velocidade, né. É mais habilidade aí nas curvas e tal, mano. Eita, o que é isso, mano? Ixi, mano. Olha só isso, véi. Ó, o Gal... Beleza, Galaxy. Que isso? Tá usando o hack, mano. Será que é por isso que ele ganhou a outra corrida, véi? Beleza. Ó o jogo bugando, véi. Voltou, voltou. Caraca, mano. Do nada o carro entra embaixo da terra, véi. Cê é louco, mano. Car parking, né, mano? Car parking é assim mesmo. Ah, o Galaxy bateu, mano. Ixi. A galera passou ele, hein. Uma galera... Ele tava vindo primeiro, mas a galera passou ele, hein. Nossa, véi. Aqui à noite não dá pra ver muita coisa, não. Bora ver pelo mapa aqui, ó. Ó, três carros passou o Galaxy. O Galaxy tá em quarto aqui agora, mano. Agora tá aqui passando pelo túnel. Que... Ó, passou um. Terceiro. Simbora, mano. O pessoal tá aqui na frente. Dá pra ele alcançar sim, mano. Simbora, mano. Cara, não dá pra enxergar quase nada aqui à noite, né, véi? Pra vocês deve tá mó escuro também, né? Mas fazer o que? A parte de noite aqui do Car Park não é tão iluminada assim, né? Eu acho que ele deveria arrumar essa iluminação. Porque esses postes aqui não ilumina basicamente nada. Mas agora sim tá clareando. A gente tá chegando aqui no Race, né? Ó, e o Galaxy tá... Eita, girou um aqui no pedágio, hein. Ó, o Galaxy passou bosta. Agora o Galaxy tá em terceiro... Em segundo, mano. Em segundo. Agora eu nem sei quem que tá na frente, véi. Será que é o Marangue, mano? Eita, o Galaxy... Eita, bugando aqui de novo, véi. Olha isso, mano. Beleza, né, Car Park? Beleza. Eu acho que o... Que o primeiro já chegou, hein, mano. É até esse posto aqui. Na verdade, até o Mac aqui da... Do deserto. Onde tem o Lava Jato aqui e tal. E... Eu acho que o Marangue... Era o Marangue em primeiro, família. O Galaxy aqui, ó. Tá chegando aqui em segundo. E é isso. Eu acho que... Acredito que o bosta esteja em terceiro, né? Porque o... E... Eita, mano. Eita. É, realmente o bosta aqui tava em terceiro com o Hudson Hornet. Da hora, mano. Na outra corrida, eu fui com o Marangue. E o Marangue chegou em terceiro. E... Nessa daqui, eu fui com o Galaxy. E o Galaxy chegou em... Segundo. É, é. Foi isso mesmo. Galera, bora se ajeitar aqui. Bora fazer mais uma corrida, né? Pra esse vídeo aqui não ficar tão curto. Então, bora ver se a gente programa aqui uma outra corrida, né? Pra gente tá correndo aqui... Daqui até um outro lugar. Beleza? Galera, agora o pessoal tá querendo correr aqui do deserto até a ilha do jogo. Mano, é um percurso bem maior do que o que a gente fez aqui agora. Então, esse daqui vai ser bem mais da hora. Vai ter mais curvas aí. Mais desafios, né? O grau fica caindo aqui do nada. Bora aumentar aqui. E... Agora, mano. Eu vou de passageiro aqui no Rode Seu Honest aqui do Bosta, mano. Bora ver aqui se ele consegue ganhar essa, né, mano? Eu não tô dando sorte aí pros caras que eu tô indo de carona não, hein, família? De verdade mesmo aqui, ó. Só um na frente, mas, ó. Os caras tá correndo mais do que ele, mano. Mas eu acho que... Acredito que ele alcança nas curvas, né, mano? Até o Bosta... Eita, viu? O Baiano foi zoar ele ali, ó. Se lascou, mano. Se lascou o Baiano ali, ó. Foi mandar um emote. Caraca, véi. Se embora, mano. Se embora aqui, ó. É, na reta aqui... O Bosta fica bem pra trás, mano. Nossa, véi. Se ele é louco, mano. Tamo chegando aqui já no pedágio, né? Pra chegar na... Pra entrar na monta. Beleza, Bosta. Saiu da pista aqui, voltou. Mano... Eita, travou aqui pra ele, eu acho, hein. Eu acho que travou. Nossa, o pessoal passou tudo aqui. Mas dá pra alcançar, hein. Ó, o pessoal ficou preso aqui no pedágio. E agora a gente vai passar pelo túnel, né. Esse túnel aqui tem que tomar cuidado, mano. Porque ele é muito bugado, véi. Se encostar nessa grade aqui, a chance do seu carro capotar é muitas. Muito alta. Ó, passou no R32 aqui. Isso. Acho que ele passou geral, hein, mano. Depois a gente confere aqui no mapa. Essas curvas aqui, ó. Nossa, véi. Se acelerar muito aqui e tivesse com o motor mais potente... Ah, ele tá em primeiro, mano. Passou geral mesmo. Ó. Essas curvas aqui que são difíceis agora. Até chegando no cara aqui... É o R32 que ele acabou de passar. Eu acredito que sim, mano. Ou não. Acho que não. Nossa, mano. Ele tá voando. Caraca. Ó, o Bosta tá em primeiro aqui, ó. Só garantir, mano. Só correr aqui de boa. Ele pegou até uma distância boa aí dos outros corredores, mano. Não dá nem pra ver aqui pra trás, ó. Mostrar aqui pra vocês no mapa. Que não tá nem aparecendo aqui mais pra mim, ó. Olha lá. Girou ali, ó. Ele tá pegando a distância boa do pessoal, mano. Porém, depois vai ter essa reta aqui, né, mano. Até chegar no City 1. E o carro do Bosta não tá tão bom assim de reta, mano. Mas, né, bora ver, mano. Bora ver. Mano, o pessoal tá vindo com velocidade, véi. Cê é louco aqui. Ou é o Bosta que tá correndo muito na cautela. Mas, ó, o pessoal já alcançou ele aqui, ó. Tá vindo ali já, filho. E agora tem a reta que eu falei, né. E o pessoal tá aparecendo ali já atrás, ó. Se vai alcançar, eu não sei, mano. Mas o pessoal tá vindo com tudo aqui, ó. Nessa reta. Cê é louco, mano. E agora a gente tá chegando aqui na City 1, né. Tem aquele bug normal. Bora ver se vai renderizar ou não. Eita. Eita, mano. Não renderizou aí. O pessoal conseguiu passar. Nossa, véi. O Bosta agora ficou em terceiro. E agora ele tem que pegar o caminho pra ilha. Eita, mano. Eita, mano. Eita, véi. Ixi, deu ruim aqui pro Bosta. Eita, mano. Tá abrindo tudo aqui no Game Turbo, mano. Olha essa atualização aqui do Game Turbo muito ruim, mano. Que ela tá abrindo sozinho. Mas enfim, continuando aqui, ó. É, família. Eu acho que deu ruim pro Bosta. Porque agora é só reto até a ilha, mano. Agora é só reto. É só esse pessoal errar aqui, véi. Nossa, mano. Deu ruim aqui pro Bosta, família. Caraca. Ele tava em primeiro até... Ah lá, mano. Ih, deu ruim em real, mano. Ih, beleza. Mano, não entendo porque ele dá respawn, mano. Beleza. Ele deu respawn lá no City 1. Deu respawn aqui agora e se lascou, mano. E eu prefiro dar ré ali e ajeitar, mano. Porque dar respawn por aqui, mano. O respawn aqui é muito bugado no deserto também. Então eu prefiro tentar voltar pra corrida sem dar respawn. E aí você acaba se lascando. Igual o Bosta que se lascou, mano. Ele acabou dando respawn aqui. E o Galaxy chegou em segundo, mano. E o Marangue chegou em primeiro. É, mano. Eu não tô dando muita sorte aí pros caras que eu tô indo na garupa, não, mano. De passageiros, não. Eu sou um péssimo aí, é... Eu sou um péssimo... Cara, eu esqueci como é que fala, mano. Mas enfim. O Galaxy ganhou a primeira corrida lá no outro vídeo. O Marangue ganhou a segunda e a terceira corrida aqui nesse vídeo, mano. Foi muito da hora aí essa corrida. Esse... Não foi nem circuito, né. Foi uma sprint. Mas foi muito massa, mano. Eu espero que vocês tenham curtido aí. E se vocês tiverem curtido esse estilo de vídeo onde eu não corro. Mas eu vou de passageiro aí pra gravar, mano. Um ângulo melhor, né. Gravar o pessoal correndo. E eu achei bem da hora aí que eu consigo ver mais coisas, né. Porque quando eu tô correndo eu só consigo ver o que tá na minha frente, tá ligado. É aqui não. É aqui que eu consigo ver o que tá atrás dos acidentes acontecendo. Foi muito bem da... Foi muito mais da hora, né. Gravar um vídeo assim. E eu espero que vocês tenham curtido. E se vocês tiverem curtido, comenta aqui. Se vocês querem mais vídeos aí como esse. Se vocês querem uma corrida no autódromo assim. Ou sei lá, mano. Um circuito gigante. Correndo assim. Ou... Não sei, mano. Comenta aqui que é muito importante o seu comentário. E comenta aí se você quer outros vídeos de corrida aqui no canal, beleza. E comenta também o carro que vocês querem que a gente corra, né. Mas é isso, mano. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Deixa aquele like aqui pra tá fortalecendo. E até o próximo vídeo de coração. Vá. Tchau. Tchau.